Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês a notícia que Resident Evil 4 Remake vai também sair para o Playstation 4, é isso aí. Já tinha sido anunciado o remake do Resident Evil 4, seguindo aí o mesmo esquema do Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remakes, que são jogos bem bons, e o 4 foi anunciado também, só que por enquanto parecia que ia ser só pra Playstation 5, Xbox Series X, essas coisas assim, essas plataformas mais novas, mais atuais aí, mas a gente teve o anúncio aí essa semana de que o Resident Evil 4 também vai estar vindo pro Playstation 4. Então se você ainda não conseguiu comprar a nova geração, não conseguiu aí, né, comprar um Play 5, um Xbox Series S ou X, não se preocupe que essa maravilha você também vai poder jogar aí no seu Play 4. Infelizmente não vai sair pro Xbox One, tá? Ele vai ser só pro Play 4, Xbox One, não tem nem pro Xbox One X lá e tal, não anunciaram nada, só pro Playstation mesmo, então infelizmente vai ser assim, mas, né, pelo menos eu acho que o console que mais vendido dessa geração é o Play 4. Então acho que a maioria da galera vai conseguir ter a oportunidade de jogar aí, mesmo que não tenha ainda avançado pra nova geração, né, então bem legal esse anúncio. E eu vi muita gente preocupada que o jogo vai ser capado e tal, né, mas eu não sei porque o Resident Evil 2 Remake, eu joguei no Play 4, cara, e o jogo rodou bem demais, é bonito demais, tá? Então eu não sei se vai ser capado, talvez seja, né, porque eles poderiam fazer o jogo melhor ainda só pro Playstation 5 e tal, pra nova geração, mas eu acho que ainda assim vai ser um jogo bom pra caramba, Porque o que a gente tem no Resident Evil 2, no Play 4 mesmo, é excelente, né, em todos os quesitos, tanto performance, quanto visuais, quanto gameplay, é tão, né, eu acho que não vai ter tanta influência assim, porque a gente ainda não tá naquela época que os jogos do Play 5 são realmente muito melhores do que o do Play 4, a gente ainda, na minha opinião, não chegamos nesse patamar ainda, pra gente ficar preocupado, né? Então tá aí, Resident Evil 4 Remake para Playstation 4, e agora eu quero saber a opinião de vocês, você tá empolgado aí com esse remake, você tá com o pé atrás, dizendo que Resident Evil 4 não precisa de remake, porque o primeiro já é, meu Deus do céu, excelente, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, e não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Resident Evil 4